Vamos falar agora do Tiago Leifert, Fabiolinha, o apresentador dá uma entrevista exclusiva para o R7.com, para as plataformas digitais da Record, e ele fala sobre o estado de saúde da filha, e ele conta que a menina, ela nunca viajou e nunca foi a um shopping. Então, é verdade. A única coisa que ela conhece até então é o hospital. Ela tem quase dois anos, a filha dele, né, e ele, a Lua, o nome dela é Lua, ela tem quase dois anos, ela luta contra um câncer raro nos olhos, e além do tratamento contra o câncer, ela nasceu aí durante a pandemia também, né, que não estava podendo viajar, não estava podendo fazer nada, e ela nunca viajou, nunca fez passeio, fez poucos passeios, mas ela mais conhece o hospital do que qualquer outra coisa. E a gente vai ver agora o Tiago contando que não vê a hora de poder levar a filha para viajar. Ele deu uma entrevista lá para o programa de todos os programas, que é do Flávio Rico e da Dani Bavoso, aqui no R7, vamos ver. Eu vou levar a Lua para viajar. Vai tirar aquelas férias? Eu vou, eu vou levar a Lua para viajar o mundo inteiro. Nós vamos viajar, meu, viajar, essa criança tem que viver. Ela nunca foi num shopping, coitadinha. Essa criança só foi, ela nasceu na pandemia, ela só foi em hospital, capaz de ela entrar no aeroporto e achar que é um hospital, de ação, precisa levar essa criança para passear, vamos viajar. E vai viajar muito. Tadinha. Olha, a nossa torcida, as nossas orações, para que tenha tudo certo, para que eles possam trabalhar com a criança. É verdade, ela tem quase dois anos aí, e aí tem esse câncer raro nos olhos. Ele também falou, o Tiago Leifert, sobre a gratidão que ele tem com os jornalistas que sabiam da doença da filha e não publicaram a notícia. Porque, assim, muita gente sabia disso. Eu até tinha, lembro que eu até tinha comentado com você, outros jornalistas sabiam também. E como ele nunca tinha falado sobre o assunto, ele ainda estava mantendo aí sigilo, ninguém publicou. Vamos ver ele falando sobre isso. Mas as pessoas souberam, algumas conversaram comigo e eu falei, cara, é verdade. Para outras, falaram, mas por que você saiu? Eu falei, olha, deixa eu te falar por que eu saí, eu contei. Então, muita gente sabia. Mas, e se dessem a notícia, Dani, eu não ia, não tem como processar. Você fica chateado, mas, assim, é do jogo, entendeu? Porque a Lua é filha de duas pessoas que trabalham com o público, então, eu até entenderia. Mas eu fiquei muito feliz que não saiu. Muito, muito mesmo. Porque eu e a Dai, a gente não estava pronto para falar. Essa é uma notícia muito difícil de dar, cara. A gravidez não é uma notícia feliz. Essa é uma notícia muito dura. Eu estou falando com a Fabiola aqui o seguinte, interessante que a Fabiola sabia e ela não contou. E eu estou me lembrando que um dos primeiros programas que eu fiz com a Fabiola, eu falei, Fabiola, você está sabendo disso? Por que você não conta? Ela falou assim, olha, quando envolve casos de doença, eu não gosto de contar. Isso aí não é furo, não. Se alguém da família da pessoa não sabe. Agora, se é chifre, ela conta. Se é pulada de cheiro que ela conta. Agora, ele falou uma coisa que é verdade também, que eles não divulgaram, porque eles não estavam preparados exatamente para divulgar esse tipo de notícia. E o pessoal da imprensa respeitou isso, segurou isso, até que ele fizesse um pronunciamento oficial, né, Fabiola? Sim. Aí, a partir do momento que ele decidiu contar, ele fez um vídeo contando da doença da filha, aí todo mundo acabou publicando, né? Mas antes disso, ninguém falou. E ele falou que tem ajudado esse vídeo que eles fizeram, né, o Fabiola, tem ajudado outras famílias de pessoas que têm crianças, que têm parentes, né, com esse mesmo problema nos olhos, né? E ele contou também que gosta de ajudar as pessoas, de poder... Acaba incentivando as pessoas a... Exato. Assim, às vezes a pessoa não sabe muito bem como lidar com isso, e ele falando agora, fazendo esses vídeos, está ajudando algumas pessoas que têm o mesmo problema na família. Vamos lá. E ele falou que ele gosta da fazenda também, né? Falou que gosta da fazenda. Da dinâmica da fazenda aqui da Record. Vamos lá. É isso aí, Tiago. Tiago Leifert. Olha, Tiago, não conheço o Tiago pessoalmente, mas desejo... Ele é uma simpatia, né? Saúde para a filha, muitas felicidades para o casal. Mulher linda, a Dayana Garbim, né? Assim que fala, Garbim. Um beijo grande. E olha, se você acredita, coloca a filhinha do Tiago Leifert nas suas orações. Se você não acredita, não tem problema, torça por ela para que dê tudo certo, que eles possam passear, levar a criança no shopping. Isso. Ela tem um ano, a Janaina falou a idade certinha, é um ano e quatro meses só que ela tem. Muito pequenininha, né? Muito pequenininha. Mas vamos todos juntos, vamos viajar, eu, você. O Tiago não entra nessa. Não, o Tiago não quer viajar com você. A Judite, olha, a Judite... Ele não quer. Ó, se a Judite não fuma, né? Claro que não. Se ela fumasse, o apelido seria Simidão. Simidão eu fumo, se não me dão, não fumo. Ela ia ficar cerrando os igarros dos outros. A Judite quer viajar para fora, porque ela só viajava para São José do Rio Preto, para Ibirá. Para Ibirá, é. E agora ela quer viajar para o exterior, né? Para Termas. Para Termas. Mas o Tiago não leva. E agora ela quer viajar para o exterior, né?